O que é isso? O que é isso? É bom pão boné Não, mas ficou bom, tá legal Foi, ficou, ficou, ficou Horroroso Não, ficou bom Mas quem foi que falou pra você colocar o cabelo rosinha? Ficou da hora? É, eu mesmo Pai assada Ah, abelha. Virgínia, eu falei com a Virgínia, né? Aí ela falou assim, faz o teste, eu fiz e ficou aqui lá, mas, né? Não gostou? Virou não, pai. Eu te mentiro, você acha que nem pintar de novo? Não, mas aqui, mas aqui. Pandê, não tô fazendo show. Bebeu, não tem nada pra fazer, eu vou pintar cabelo aí. Lógico, mudava o visual, fazia umas paradas diferentes, mas ficou bonito, eu gostei. Você gostou quando ele ficou de vozinho? Cada dia que passa ele tá mais bonito. Tá bonito, viu? A última vez que eu te vi, você já tava bonito, agora? Quando você viu ele? Pô, tem uns três anos. Tem, foi lá no, foi aonde? Foi no estúdio, pô, na Audio Clap, eu acho. Foi. Na Zona Leste. Do Vitor, né? Isso, do Vitor e do Rodrigo. Já fez música lá? Já, ué, ixi, eu tava lá direto, enchendo o saco deles. Sério, né? É, eu morava aqui, não tinha nada pra fazer, eu ia pra lá, ficava lá. Fazendo música? Enchendo o saco, fumando paeiro, conversando. Ô, o Vitor e o Rodrigo é bom, a gente mora, mano. Não, eu gosto demais dos meninos e muito talentoso, né? São, já lançaram. Eles é bom, eles é bom. Já lançaram vários, agora você tá morando em... Em Goiânia. Por que você foi pra lá? Aqui em São Paulo é o fluxo, vamos dizer assim. Eu não aguentei não, pai. Eu moro aqui três anos, aí eu não aguentei não, muito trânsito, né? Trem, aí eu não era acostumado, eu voltei pra lá. Porque lá é bem melhor, né? Não, na verdade lá é... Mais sossegado. Mais sossegado, né? Aqui você vai... Nós vem pra cá, porque nós não chegamos aí. Verdade, né? Ficou o quê? Uns 40 minutos no trânsito. 40 minutos lá, o trânsito maior que você pega é 30, né? Assim, você achando ruim, xingando os outros. Pra ir pra Minas Gerais, né? É, pra ir pra onde? Mas, mano, eu sempre tinha curiosidade que eu vejo as histórias de vocês. Mas lá é uma fazenda ou... Como que é? Onde vocês moram, mano? Não dá o lugar e tal, mas é uma fazenda aquilo ali? Não, lá é tipo... É quase. Era uma fazenda, só que o povo fez um condomínio, sabe? Mas, bom, é bicho, ema, cavalo, trem. Bem... Mas é isoladão do povo? É... É na saída de Goiânia ali, ó. Perto do aeroporto. Só que é... Da cidade é longe que só, porra. Ah, mas você tá lá, você precisa mais de nada também. Não, eu só saio igual passarei. A princesa sai pra cantar, né, amor? É. Nem pra cantar, tá cantando. É... Às vezes estou de casa? É, porque em casa é bom demais. Mano, ele vai montar o show dele em casa. Rapaz, quem quiser me ver, vem cá. Vem aqui em casa. Não, mas é bom, eu sou caseiro, velho. Porque em casa, bebe ali mesmo, você cai, você dorme, você... É bem melhor, mano. Você sai muito? Não, eu saio, mas eu prefiro ficar em casa. Seguro. Saiu. Você prefere ficar em casa? Porque eu lavo o pessoal pra casa. É. Entendeu? Farra é na casa sua. Sim, segura, tranquilo. Pô, é a melhor coisa que tem. Põe no 12. E recentemente você virou papai. Você viu? Como que ia ser pai, mano? Nossa, bebezinha é maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, você. Graças a Deus, puxou a mãe. Como que ia ser pai? Você é lindo. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Mano, como é que ia ser papai no vão, mano? Oi, eu vou falar pra você que eu achava que eu não fazia criança, não. Quê? Eu achei que minha porra era rala, velho. Não é, sério, é sério. Você já tinha tentado? Não, porque já tinha dado umas escapadas. Aham. E nada. Eu falei, ah... Aí a Virgínia foi e fez lipo. Porque esse trem está lipo. HD. Gastou uma nota. Aí foi e tal. E eu aqui, rapaz. Nós ficou... Dez dias que tinha que ficar? Em repouso. Dez dias sem meter, sem nada. Aí o saco foi inchando, né, pai? Eu acho que juntou a coisa. O saco ficou parecendo que as mangas coração de boi. Tô ligado. Sacão, pai. Aí, quando o médico liberou, quando ele liberou, foi cinco minutos. Foi. Porque sabe aquela pimbada bem meia boca mesmo? Só foi pra aliviar. Aí veio a Maria. Caralho, então a sua filha veio assim, numa aliviada. Fizendo uma aliviada. Depois não alipou o LED. Depois. E a mãe ficou meio brava, né? Porque tinha acabado de... Caralho, eu acabei... É verdade, tinha acabado de gastar pra ficar enxuta. E o bucho, ó... Paz, ficou... Mas foi na hora certa, sabe? E quando nasceu, tipo, dizem que muda. Muda tudo. A cabeça do homem muda. Como que foi isso pra você também, mano? Véi, na verdade, quando nasce, é um amor que você não sabe de onde que vem, sabe? Você não sabia que você podia amar do jeito que você ama. Mas que muda mesmo é pra mulher, né? Nove meses com treino na barriga pra nós, é só quando nasce. Que você fala assim... Nossa, caralho, a Rafinha falou isso aqui ontem. É, porque a mulher é mãe desde o primeiro minuto, assim, já tá lá. Minuto, e outra. Duas mulheres dentro... Outra mulher dentro de uma mulher. Aí o trem fica... A mulher fica brava. Ficou muito chata? Ah, a Virgínia? É. Nossa senhora. Chata pra caralho. Chata com força. Era daquelas que pedia comida aleatória, do nada, na madrugada. Não, era daquelas que ficou chata mesmo, sabe, enjoada. Você olhava e falava, Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo, cara? Aí você bebeu bastante, né? Não, é tempo pra, né? Pra aguentar, porque... Mas eu sou de boa, ela deu só que eu sou de boa, mas eu fui... Ela ficou meio abelha. Não foi, amor? O que que é abelha? Ficou chata, ficou tipo enchendo saco. Fica aí, desunindo assim. Estressada, nossa, ficou horrível. Ficou estressada. Mas quando nasce, vale a pena. Vale a pena desuportar chata. Suportar chata. É, ué. Mas tipo, quando nasce, você deve falar, mano, meu Deus, é um pedacinho meu, cara. Pai, você fica meio em choque, sabe? Você sabe, eu que fiz, né? Saiu daqui de dentro, cara. É massa. É um trem assim que nós vamos ficar falando aqui três horas e eu não sei explicar. Só quando você tiver que você vai falar assim, nó. É verdade. É um trem doido. Todo mundo fala isso, mano. Todo mundo fala isso. É um trem doido, velho. Vai ter filhos? Eu quero, é o meu sonho ter filho. Ele tá treinando só por enquanto, né? Nem isso, viu? Tá não? Ixi. Pandemia, né, José Felipe? Pandemia. Ué, o que que tem na pandemia que é a prática aumenta, cara? Não, mano. Só não beijar na boca pra não ter, né? É. Se beijar na boca, piora? É, pega covid. Ah, verdade. Entendi. Mas o sexo não pega covid? Não, né, pessoal? Tem que ser meio à distância, assim, ó. Só dá aquela inclinada. Cara, que pau é esse, mano? Dá aquela inclinada. Não, só dá aquela inclinada pra trás, porque o negócio é a saliva, não é? Não, oi? Verdade. Então. Não pode tossir. É. Ó, vou falar. Tossiu o foneu, velho. Vou falar rapidinho aqui do nosso patrocinador maravilhoso. De novo com a gente. Muito obrigado, Blaze. Rapaziada, a Blaze é um site de apostas. Você pode apostar dinheiro real lá. Mas, ó, lembrando sempre de apostar com responsabilidade, certo? Lá tem um jogo, que é o Crash e Double. E, mano, de primeira, na primeira jogadinha, você pode ganhar até 100 mil reais. Assim, ó. O gráfico vai subir e antes dele crashar, que antes dele cair, você tem que apertar o botão. Você tem que ser ligeiro e apertar no momento certo. Aí ele vai multiplicar e te dar o valor lá que você ganhou, certo? E, ó, é muito facinho pra você fazer o cadastro. Você vai gastar no máximo aí 10 segundinhos. Dá pra você pagar via Pix. Rapaziada, lembrando...